Água mole Conheço esse divado que é uma verdade pura A água bate na pedra insistente a pedra pura Quando tem perseverança não tem rocha que segura E nem coração tão duro que uma paixão não cura Nunca perca a esperança Quem espera sempre encontra tudo aquilo que procura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Vou batendo igual goteira Caindo na rachadura Vou batendo e vou entrando E não tem rocha que segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Tenho homem de todo jeito neste mundo de partura E uma paixão violenta tá me levando a loucura Faço qualquer sacrifício por aquela criatura Parece amor impossível É um sonho nas alturas Por isso que eu não desisto Só quero ver até quando este seu desprezo dura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Vou batendo igual goteira Caindo na rachadura Vou batendo e vou entrando Não tem rocha que segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Tanto bate até que pura Água mole em pedra dura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Vou batendo igual goteira Caindo na rachadura Vou batendo e vou entrando Não tem rocha que segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Não tem rocha que segura Turquia иваем No tanto bateira Minha